Corre um boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santo e purificado Diz que eu rumino desde menininho Pra comer rapidinho a ração da estrada Do Brasil Luiz Melodia Aplausos 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 Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim Todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Aplausos 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 Uma inveja dessa gente E vai em frente Sem nem ter com quem contar É tão calma a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem é de amar depois Quando amanhã me separar Em nossa lembrança Onde ficar Beijos de verão Ternuras de luar A lua murmura Sua canção Tudo tem suave Enquanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há Mais ninguém O sol já vai entrando Vai deixando a claridade A luz Coroado Despede da igreja E do menino De Jesus Vou descendo Mil abaixo Numa caroal furada O bem Amar a Deus Oh Deus Me acho de areia Aviscando Minha vida Uma coisinha Minha de nada O bem Amar a Deus Honra Alô Que não fale da minha sogra Que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha Que é incriquente e ruim Que não fale da minha sogra Que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha Que é incriquente e ruim A minha sogra é boa Uma pessoa de brilho Se eu preciso ela ajuda Não fale um nem empecilho Minha sogra de verdade Com toda sinceridade Me trata como seu filho Eu gosto da minha sogra Quanto mais Hoje melhor Tem gente que puxa o saco Faz da sogra o seu xodó Se sogra for companheira Eu digo com alegria Me beijo Me vendo só E não fale da minha sogra Que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha Que é incriquente e ruim A minha sogra não é santa Porque não tá no altar Nunca reclamou de mim Só sabe me elogiar Não vive de porta em porta Nunca gostou de fofoca E só gravou assim Se a gente lembra Só por lembrar O amor que a gente Um dia Ia perder Saudade em ter que assim É bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Pois não sofreu Porém Se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí É ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer A rua estreita vai fazendo curvas E as casas E as casas todas Combatentes altos Abrem as janelas pra olhar em frente Pelos passeios espalham-se cadeiras E as conversas pela noite adentro Alguns vizinhos pelas persianas Vós escondidos no namoro alheio Vai chover no meu sertão Escutei a trovoada Vai cair chuva a granel Vai ser grande a invernada Vai chover no meu sertão Vai chover no meu sertão Escutei a trovoada Eu vi o caboclo breguer O salgão na sanfona Entre o fulhar Foi quando eu vi A dona do Zezé A mulher que é E com a parada de saia Amarrada fazendo topó E disse eu brinco com o gabacanália O soldado na vale entrou no forró Eu fui pra limboeiro e gostei E o sol de lá Eu tenho sabor, tem gelo, solta na sua zona Entre no voar, tem menino E eu também Abenção Lupicínio Rodrigues Quando amanheço Sem pão e sem trabalho Vendo no meu agasalho Os remédios de outra cor Nervosa Sento na ponta da mesa Quase a morrer de tristeza A pensar no teu amor Eu a teu lado Tive fartura e carinho Cantei com algum passarinho Nos galhos do paraíso Eu sabia que você um dia Me procuraria em busca de paz Muito remorso, muita saudade Mas afinal, o que é que lhe traz? A mulher quando é moça e bonita Nunca acredita poder tropeçar Quando os espelhos lhe dão conselhos É que procuram em quem se agarrar E você pra mim foi uma delas E no tempo em que eram belas Viam tudo diferente do que é Agora que não mais encanta Procure imitar a planta As plantas que morrem de pé E eu lhe agradeço Por de mim ter se lembrado Entre tanto desgraçado Quem sua vida passou Homem que é homem Faz com algo cedro Que perfuma ao machado Que o tempo Ó, vê aí, vê aí, vê aí Quando eu tenho vontade de ouvir música caipira Caipira, aquela tradicional Caipira cantada em duetinho e tal Com a violinha e tal Eu ouço esse disco aqui Aquela colcha de retalhos Que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço Foi costurada Serviu como agasalho Em nossa pobreza Aquela colcha de retalho Está bem guardada Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de sentindo Mas quando chegar o frio No teu corpo inteiro O pinhão dá na pinha E a pinha no pinheiro Arrasta a pedaia em Minas Lá em Minas da Mineiro O erro há lá em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha E a pinha no pinheiro Sou violeiro Sou violeiro, catireiro, fogazão Cantador de profissão Viajado como o quê Vou em fandango Danço tanto E se tiver um gostoso Arrasta a pé Danço até o amanhecer O pinhão dá na pinha E a pinha no pinheiro Arrasta a pedaia em Minas Lá em Minas da Mineiro O erro há lá em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha E a pinha no pinheiro A voa cárcara Guardião lá do cerrado Gavião carcará No seu corpo mora o mistério O cerrado é seu império Bela ave de rapina A voa cárcara A voa é sua sim O cerrado se não dá aqui um bocado Música Música Com a fita amarela eu canto Faz pântaros mau eado Um vermelho encarnado Eu retiro os quebrantos Com a azul da cor do manto Da nossa Virgem Maria Eu combato as arrelia Com a verde as maquereça Com a branca as doença Com a testa as tiranias Eu uso sempre esse rádio aqui Ah, meu amor não vai embora Vê a vida como chora Vê que triste essa canção Não, eu te peço Não, eu te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, meu amado Ah, meu amado me perdoa Pois embora em tarde doa Música Uma notícia vai chegando lá do Maranhão Não, eu no rádio Não, eu no rádio, no jornal ou na televisão Veio no vento que soprava lá do litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus João, Pessoa, Terezinha e Aracaju E lá do norte foi descendo pro Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe pelo é o povo como é pelo todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é rio Seu destino é o dia se juntar